O governo federal anunciou um bloqueio temporário de despesas de 21,2 bilhões no orçamento da União. Os contingenciamentos, no entanto, direcionam-se apenas aos ministérios. As emendas parlamentares, que são gastos individuais de deputados e senadores previstos no orçamento, não sofrerão qualquer corte. O corte irá subtrair R$ 4,2 bilhões do Ministério da Educação, R$ 2,8 bilhões da Defesa, R$ 2,4 bilhões da Saúde e R$ 1,2 bilhão dos transportes. Já as emendas mantiveram R$ 6,6 bilhões autorizados para o ano. As duas pastas mais afetadas são educação e saúde e esse corte vai influenciar diretamente as prefeituras porque vai afetar principalmente as políticas públicas, agravando a crise dos municípios. As emendas parlamentares são conhecidas como tradicionais instrumentos de negociação entre o Planalto e o Congresso. Elas também podem sofrer cortes, mas este ano elas foram preservadas pelo governo na tentativa de fazer com que o Legislativo aprove a redução das metas do resultado fiscal. A vice-presidência da República foi um dos únicos órgãos que se livrou da tesourada. Em meio à discussão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o vice Michel Temer foi poupado.